E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vianna, tá sendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, tamo aqui pra mais uma semaninha Mais uma semaninha de recompensas da Weekend League No caso aqui, temos só minha conta hoje Então não é recompensas da Weekend League, né? É recompensas do Division Rivals Que eu não me senti bem psicologicamente esse fim de semana pra estar jogando a Weekend League Então vamos seguir aqui apenas no Solitário Surfista, né? Solitário, aqui só minha conta hoje mesmo, abrindo o Division Rivals E espero que dê bom, né? Espero que dê bom Vamos lá pra cima deles Eu podia pegar 70k e acabar o vídeo, né? Essa é a grande realidade Se tiver que tirar, vai tirar Tô nervoso já, mano Passando nervoso oito e meia da manhã E o primeiro pack dele foi aberto, tá? Vamos lá E não é um all-out, é plaquinha Tá É português É goleiro, é o Rio Patrício ou é o Antonio Lopes? É o Antonio Lopes, oito e cinco de overall Oito e cinco, né? Só se for no FIFA 20 mesmo Oito e três Então como ele veio usar lá, né? Vieram dois, oito e três Ou no O.H.A. que era cracaço de bola no FIFA 15, né? Tinha gente jogando com ele até de lateral direito Por ser um zagueiro que corria tanto, tanto, tanto Né? Mais alguns caras aqui Mas tá bom, veio dois, oito e três aí Vamos lá, vamos lá Mega pacote raro e mega pacote raro Dois mega capote raro Vamos tomar, vamos ver o capote que a gente vai tomar Uau, primeiro foi aberto e... É all-out Ai, já ia falar que não era all-out Não é, não é, não é O informe Alemão Zagueiro Tô passando muito nervoso hoje já, mano E é hoje da manhã ainda Eu vou reclamar não Vê o Sam Aximan Não é, que hoje em dia não vai mais nada Não vai mais nada É, o Hummels aí é all-out Mas é... Não tem nem o que falar É vinte mil ali Tanto all-out pra vir, né, mano? Tanto esforço pra vir um all-out Pra quando vem é o oito e seis Vou abrir dois pecos de bronze aqui Porque não vai vir um all-out no... É... Seguidos Não vem, não vem Se veio esse aí Que já não sei como veio Nossa, no próximo vai vir Um cara da Liberta Ó, veio mais um cara Dessa vez da Sul-Americana, né? O que tá vindo de cara Aqui da Sul-Americana é sacanagem Então vamos lá Né... Se for pra vir, vai vir Se não for também... Né, já... Já estamos acostumados aí Eu até me surpreendi com um all-out no último pacote Vamos ver Esse aí... Não é o all-out E não é a plaquinha pra fechar com chave de ouro Aqui o nosso vídeo Demorou? É o Grande Balma Oito dois de overall Tô um pouquinho nervoso Né, assumo que tô um pouquinho nervoso Mas vai adiantar o quê? Se ficar puto É priva Era muito mais fácil ter pego os 70k Mas se eu pego os 70k Não tem vídeo de recompensas Então eu tive que fazer esse sacrifício por vocês aí Então, por favor, retebum O meu sacrifício Pelo menos dá o like aí Se inscreve no canal Por favor, mano Por favor, uma vez só Uma vez só Dá o like e se inscreve no canal aqui embaixo Ative o sininho que é muito importante Também me segue nas minhas redes sociais Twitter e Instagram Todas aqui embaixo na descrição E também aqui na tela Demorou? Comenta aí que você ficou Na Weekend League que você tirou Eu, como falei É... Não tava com o psicológico muito bom pra tá jogando Então... Nem resgatei Demorou? Bom, ficamos por aqui Até o próximo vídeo Fui, galera Até mais Tchau 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 Tchau